VULU KIDS Companhia Braço estendido Punho fechado Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Tchu-tchuá, tchu-tchuá Tchu-tchuá, tchu-tchuá Atenção Sim, senhor Um, dois, três, quatro Marcha Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Dedos pra cima Ombro franzido Tchu-tchuá, tchu-tchuá Tchu-tchuá, tchu-tchuá Tchu-tchuá, tchu-tchuá Tchu-tchuá, tchu-tchuá Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Bubum para trás Companhia Braço estendido Punho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Bubum para trás Pé do pinguim Companhia Brasso estendido Punho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Com um para trás Pé do pinguim Língua pra fora Eu sou um cigalo Vamos brincar juntos Vamos brincar Arafik 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 E agora mais rápido Arafik 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 Arafik